Cidadania múltipla, Einstein nasceu na Alemanha e obteve a cidadania suíça em 1901. Mais tarde, em 1911, ele obteve a cidadania austríaca. Em 1940, ele se tornou cidadão dos Estados Unidos, onde viveu até o fim de sua vida. 4. Cabelo desgrenhado A imagem icônica de Einstein com cabelos desalinhados e despenteados tornou-se uma característica marcante. Dizem que ele se recusava a cortar o cabelo porque preferia dedicar seu tempo a questões mais importantes. 5. Recusa de presidente Em 1952, Einstein foi convidado para se tornar o segundo presidente de Israel. No entanto, ele recusou o convite, alegando que não possuía as habilidades políticas necessárias para a posição. 6. Admirador de Gandhi Einstein era um grande admirador de Mahatma Gandhi e compartilhava muitos de seus princípios e ideais. 6. Abaixo da África